Bem-vinda. Há quanto tempo é que começaste a fazer? O elenco vai mudando, não é? Dos monólogos. Há quanto tempo é que começaste a fazer? Comecei no início de novembro. Ok. E como é que está a ser esta subida aos palcos? Está a ser muito boa, sobretudo pelo ano em si. Eu só em janeiro é que estive em palco, no Feiticeiro de Osno Gelo, e depois todo este ano a decorrer, não é? E de facto regressar ao palco, ao trabalho, é o melhor. Para nós atores é a melhor sensação. Venho numa situação delicada no sentido em que a minha mãe sai, eu não fui para o papel dela, e entro eu. Ok. E entra a Paula Lobantunes. Lobantunes, sim. E então ficamos com a Teresa Guilherme, que já lá estava. E já cá esteve connosco também a falar. Sim, sim. E portanto, delicada no sentido em que tinha visto este espetáculo várias vezes, sem nenhuma expectativa de que iria estar em palco, e de repente sou convidada a ficar ali. E de repente disse à minha mãe, olha, a primeira coisa que lhe disse foi não vens ver. Porquê? 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 Porquê eu própria puse em mim próprio. Pois, mas sabes que eu às vezes também... A vergonha perante os pais é pior do que a vergonha perante o filho. Não sei o que é, mas às vezes também digo, oh pai, não ouças ou não vejas. Não sei, foi uma pergunhíssima, de facto sim. Percebo perfeitamente isso. Ela já foi ver, naturalmente. E o que é que tu me disse? Ela gostou muito. Estava a dizer-se do contrário. Não, ou então a Marta dizia-lhe, não quer saber o que foste, mas não me dizes nada. Sim, sim, sim. Olha, tu já tinhas feito algum monólogo, é que eu acho que é a prova maior para um ator em palco, não é? É, é a prova maior. Não, não tinha feito assim desta maneira. Em escola, em contexto escolar, sim, de estudo, faz-se muito essa abordagem, não é? Mas assim, com tanto texto, tantas páginas, tanto tempo sozinha, torna-se muito desafiante. Mas estou muito feliz. No início era o pânico das brancas. Percebem, ninguém me vai salvar. Eu tenho que me salvar sozinha. Vocês, não há nenhum tipo de palavra de salvação, palavra de urgência para uma ajudar a outra? Não, mas eu estou. É só sozinha. Sim, mas alguém entrar, fazer qualquer coisa, nada. O Paulo, a imaginar um bombeiro que está ali. Não há nada. Está ali atrás da Cristina. Sim, sim, sim. Pronto, aconteceu alguma coisa boa. Não há nada disso. Não, eu morri, eu acho que morri, pá, a série de medo. Eu amo a admiração enorme, porque eu acho que, de facto, estás completamente sozinha em palco. Como é que decoras o teste? Cada um tem a sua estratégia, não é? Eu decoro com facilidade. Eu tenho uma memória também gráfica, portanto, às vezes, vou pelos blocos dos parágrafos, que eu própria crio na minha cabeça. Às vezes, preciso de repetir e escrevo a ajuda, para visualizar também as palavras escritas. Outras vezes, ouvi, neste caso, fui ver o espetáculo quatro vezes, na transição, ou seja, ajudou-me. Fui para o papel da Vera Kolodzig. Então, dizia ao mesmo tempo que ela. Portanto, há várias estratégias. Cada um tem as suas. Gostas do teste que olhou? Eu tenho várias. Portanto, o espetáculo em si são várias entrevistadas, que responderam às perguntas sobre as vaginas. Algumas comuns e transversais em cada entrevista. Portanto, eu visto a pele ali de quatro mulheres. E são todas diferentes. E eu fiz questão, e procuro todas as noites, que sejam mesmo distintas entre si, porque eu estou a relatá-las. Mas consegues ter um preferido? Um menor preferido? Não, não sigo. Ou uma preferida, pronto, neste caso. Posso dizer que a última, que é uma mulher que faz as outras vaginas felizes, e é uma sedutora. É uma mulher que trabalha na área do sexo. E para mim foi muito desafiante. Quase como me sentisse uma menina, não é? E de repente, bora lá. Esta mulher tem que estar cheia de maturidade. Para além de estares a representar em frente à tua mãe, estás a falar sobre vaginas em frente à tua mãe. Mas isso não há problema. Não, isso é elas. Já ultrapassaram isto? Ok, ultrapassaste isto, aliás. Muito bem. Não, não posso. As camadas são outras. Olha, nós temos falado, nomeadamente, a Teresa Guilherme esteve cá, a Vera também. Eu já na altura disse isto, eu vi esta peça há muitos anos ainda com a Guida Maria. Portanto, ainda não fui ver esta vossa. É agora. Há-me sempre a dizer toda, cada vez que vem cá uma de vocês, eu digo, tenho que ir ver, tenho que ir ver. Ainda não fui. Mas lembro-me, apesar de ter sido já há mais de 10 anos, mas lembro-me de uma grande interação com o público. Isso continua a acontecer. Esse momento ficou para a Teresa Guilherme, que é brilhante a fazê-lo. É ali o terreno dela, a praia dela. É o terreno dela, sim. E há essa interação. O público, de facto, desbloqueia e responde algumas perguntas. É sempre sobre as vaginas no geral. Exato. Não é sobre as pessoas, as suas em particular. E respondem homens, respondem mulheres. E torna-se um momento bastante engraçado. Nesse momento, eu e a Paula estamos fora de Paula. Ok. Mas ficamos ali a ouvir o burburinho do público. Que vibra. Eu acho que é dos momentos mais giros, sim. Porque há tantas, nomeadamente com os homens. A gente fica-lhe, não é? Não, eu achava piada, porque os homens quase respondiam assim com vergonha. Sabe? Mas é... Ai, é não sei o quê. Mas sim, mas acabavam pura. Depois à segunda ou à terceira, se calhar já respondiam com outra... Quantas vezes é que já subiste a palco para fazer? Para fazer a peça, sim? Mais ou menos? Mais ou menos. Talvez umas 15 vezes. Ok. A partir do momento é que começaste a saborear a mesma coisa? Ah, sim. Não foi no início. No início temia o esquecimento, temia os bloqueios, a reação do público. Eu tenho uma das entrevistas de uma das mulheres. Relato aos vários mitos. E assim, os primeiros são assim... Uh, parece que o público faz. E então... Mas agora não. Agora não estou nem aí. Talvez na sétima ou oitava vez. Primeiro mês. Acaba por ser o primeiro mês. M80